Erros que você que joga de pivô tem que parar de fazer agora! Fica nesse vídeo que eu vou te falar quais são e eu tenho certeza que vai te ajudar muito na hora do seu jogo. Pai, vem comigo que o vídeo tá fera, já deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos, vem muita coisa fera por aí. Tamo junto? Se você quiser tirar suas dúvidas também sobre domínio no futsal, confere esse vídeo que tá aqui em cima, que eu falei um pouco sobre isso lá e o vídeo tá insano, vai te ajudar muito na hora do seu jogo. Então vamos lá, pivô, né? Pra quem não sabe, tá começando aí no futsal e eu sei que quem assiste a gente aqui no BR tem gente de todo tipo. Tem gente que joga campeonato aí de altíssimo nível, só com cara pica e assiste mesmo assim porque gosta da resenha. E também gosta de aprender mais, né? De ver outras visões do jogo. Eu acho que tá certíssimo, mesmo quem já joga em alto nível aí tem que acompanhar também porque vale muito a pena. E eu sei que tem muita gente que tá começando mesmo no futsal e essa galera às vezes não sabe nem direito quais são as posições do futsal. Então pra quem não sabe, o pivô seria equivalente ao atacante, entre aspas, né? Do futebol. Mas não, nunca fale isso. Ah, eu jogo futsal, eu jogo de quê? Jogo de atacante. Eu até pus esse meme aqui, ó. Tá aí na tela pra vocês, lá no meu Instagram. Quem não me segue, segue lá que a resenha lá tá fera também. Falou que joga futsal, eu jogo de atacante, pai. Pera aí, deixa eu lavar minhas mãos aqui porque não quero manter esse contato com você não, né, pai? Mas é isso. O pivô é o jogador mais ofensivo, mais de frente do futsal, se você não sabe. E uma característica muito comum dos pivôs de referência, e aí temos outra diferença. Temos o pivô de referência, que é aquele pivô que normalmente vai jogar de costas pro gol, fazendo o quê? A referência. E o que que denomina essa referência? É exatamente isso, é o cara que vai ficar ali mais perto do gol adversário. Então ele vai jogar aqui mais perto do gol adversário, nessa região aqui, ó, principalmente. Então ele vai movimentar por aqui, de costas pro gol. Obviamente, né, que na situação do jogo ele vai percorrer o campo todo, né? A quadra toda, na verdade. Mas, essa região vai ser aonde o pivô de referência mais vai habitar. E nós também temos o atleta, né, que é o mais comum no futsal atual, principalmente no de alto rendimento, que é o ala-pivô. Que assim como percorrer essa área aqui da quadra que eu falei, como pivô de referência, o ala-pivô também vai cair muito nas beiradas da quadra, fazendo trocas com os outros alas pra fazer um jogo que se movimenta mais, um jogo mais de troca de posição, um jogo mais movimentado. E isso vai depender muito das escolhas que o treinador tiver, das opções que ele tiver, táticas pro jogo, enfim. Aí depende de várias coisas. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre o pivô de referência, que é aquele que joga de costas pro gol, fazendo a referência ofensiva do time e os erros que ele comete, tá? E aí eu vou tentar te ajudar, passando algumas dicas pra você não fazer esses erros, melhorar o seu jogo e o jogo do seu time. Tamo junto? E aí você vai me perguntar, ah, Billy, quais são os pivôs de referência aí pra eu ter como referência de fato, né, do alto rendimento aí pra eu poder me inspirar? Bom, a gente tem alguns, né? Como eu falei, hoje é mais difícil a gente ver pivô de referência, né? Quase todos, até os pivôs que são ali de fazer muita parede mesmo, de fazer aquele combate, eles também têm muita qualidade pra jogar na ala, né? Porque hoje o futsal de alto nível, a intensidade é muito alta, as trocas de marcação, as trocas de posição são muito rápidas, então acaba que os caras vão jogar em quase todas as posições do jogo. Mas nós temos alguns caras que têm essa característica. A gente tem o Sinoé, é um cara que tem essa característica, né, o pivô do Magnus, ele joga bastante de costas, claro, cai muito na beirada também, joga de frente, mas faz uma parede muito boa. Éder Lima também, é um monstro também nessa função do pivô de referência. O Guilhermão, que é um pivô jovem que tá saindo aí agora do Corinthians, é um pivô também que tem muita essa característica. São alguns caras pra vocês acompanharem, tá? Mas vamos lá, acompanha esses caras pra você pegar o estilo de jogo deles também pra vocês aprenderem. E vamos aqui de dica pra os pivôs. Falei demais, né, nessa introdução, mas vambora que faz parte. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, tá? Normalmente o pivô de referência aqui, ele vai ter três opções pro jogo, né? Três opções pro jogo. Então três coisas que ele pode fazer aqui, quais são? Então ele recebeu essa bola aqui, ele pode dominar, fazer a parede aqui, tentar um drible e fazer o giro pra bater. E aí ele pode girar de várias formas, né? Nesse vídeo aqui, ó, eu falo alguns dribles que o pivô pode fazer nessa situação. Se você quiser ver, vê lá. Ele pode girar pra cá também, pra bater. Enfim, várias condições. Ele pode também receber essa bola e dar o passe pra quem vem de frente, né? O ala ali, se dá o passe nele, dá um gatinho, voltar, ele rola essa bola, o ala vem batendo. Essa é uma jogada que funciona e entra muito no futsal. Ou então ele pode receber essa bola e dar um passe lá no fixo de volta. Se ele perceber que tá sem opções aqui, se a marcação atrás tá forte, não deu possibilidade do giro. Então basicamente são essas três possibilidades. Ou o pivô recebe e gira, ou ele dá o passe pros alas, né? O ala que deu o passe, até o próprio ala contrário mesmo. Às vezes até o próprio fixo vem pro bate também. Mas se o fixo fica lá atrás, vê que não tem muita jogada, ele volta no fixo. E também ele pode receber essa bola e tentar girar de frente, pra tentar chegar num contra um aqui, pra tentar fazer alguma coisa. É menos comum de acontecer, normalmente o pivô leva essa bola pra beirada pra fazer isso. Mas pode rolar também. Agora, quais são os erros mais comuns que os pivôs cometem? Eu mesmo gosto de jogar de pivô quando jogo na linha no futsal. Meus principais erros que eu cometi no início eram esses, tá? Primeiro, levando em consideração cada uma das situações de jogo que eu te falei que o pivô pode fazer. O primeiro erro que os pivôs cometem muito é ficar viciado em tentar girar todas as bolas pra bater. Como essa é a jogada mais característica e mais efetiva, entre aspas, do pivô, é ele receber, ele fazer a parede e girar. Tem muitos pivôs que ficam viciados em fazer só isso. E aí, às vezes, você faz um giro, o fixo chega. Você gira pro outro lado, o fixo chega. E aí, é aquele momento de parar e pensar, não tá entrando, não tá funcionando. Deixa eu dar espaço no ala, deixa eu tentar uma coisa diferente, deixa eu dar um passo lá no fixo pra começar de novo, deixa eu cair pra beirada, porque a referência no meio não tá boa. E tem que ter essa cabeça. E muitos pivôs, às vezes, não tem e ficam viciados só nisso. Só em tentar girar toda hora. E aí, você, pivô, que faz isso e fica viciado nisso, e erra ali uma, duas, três, quatro, cinco vezes, esquece. Se os seus companheiros não vão confiar em você, o treinador vai te tirar do jogo, porque você não tá entrando no jogo. Então, fica atento a isso. Tentou uma, duas, três vezes, não deu? Muda, muda. Pensa diferente, faz outra coisa. E, às vezes, o jogo naquele dia não vai ser o jogo pra fazer parede, pra ficar girando. Vai ser o jogo de colocar no pé dos alas pros caras finalizar. Só deixar pro bate pros caras. Às vezes, é isso. Então, tem que tentar ler o jogo, tentar entender. Então, essa é a primeira coisa. Um segundo erro também muito comum, agora, na condição de jogo, daquela de você escorar pra quem vem bater. Uma coisa que o pivô tem que ficar muito atento, e isso é uma coisa que eu erro demais, porque é realmente bastante difícil. Você tem que ter um pensamento muito rápido, ou conhecer bastante com quem você tá jogando, seus companheiros. Que é o quê? É na hora de você fazer a parede aqui, e tirar pro cara finalizar, você tirar pra perna boa dele. Isso faz muita diferença, tá? Porque se você rola essa bola mais pra perna esquerda, do que pra direita, se o cara for dessa, igual no meu caso, o cara, ou ele vai ter que bater de canhota, se ele não tiver uma canhota boa, vai perder o lance, né? Vai perder essa finalização com um chute mais fraco, um chute com menos direção. Ou então, o cara vai tentar se arrumar todo pra chutar com a perna boa. E aí, nesse time todo, o marcador já chegou, ou ele chutou todo desengonçado, sem jeito, e aí não valeu a pena. Então, isso é uma coisa importantíssima do pivô prestar atenção, e eu vejo que a gente, às vezes, não leva muito em consideração. É entender seus alas, principalmente, a perna de cada um, do seu fixo também. Enfim, do cara que vem pro bate, do cara que vem finalizar, rolar essa bola na perna boa dele. E o nosso terceiro erro, que é comum demais os pivôs fazerem, esse é comum assim, talvez seja o mais comum de todos, que é o quê? É o pivô receber essa bola aqui na referência, na parede, e ficar, ó. Aí ele fica. Aí ele fica. E o time inteiro lá, o jogo todo, esperando ele aqui, ó. E ele fica. E ele fica. 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 Aí vai, toca a bola pra trás. Não dá, né, pai? Me ajuda a te ajudar, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Normalmente, principalmente os pivôs que eu falei naquele primeiro erro, que gostam de girar toda hora, que gostam de buscar essa referência e fazer o jogo individual, às vezes eles demoram demais pra tomar uma decisão. E muito. E aí eu te falo. Tem situações que o pivô tem que fazer isso, pegar essa bola aqui, ó, e ficar, segurando, segurando, chamar uma falta. Se o outro time já tiver estourado cinco faltas, aí o pivô recebe. Faz a parede infinita lá mesmo. Segura, segura, segura mesmo. Se o time tá ganhando, precisa de fazer aquela catimba pra segurar, fica lá, fica na parede segurando mesmo. Aí é bom. Você gasta tempo. É um pensamento inteligente pra isso. Agora tem pivôs que no primeiro lance do jogo, já começou, ele recebe e fica lá. Pisando, 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 pisando. E aí o jogo não desenvolve. Seu time não consegue desenvolver, não consegue dar volume, não consegue dar intensidade, porque chega a bola no pivô, trava o jogo. Então assim, não tô falando que toda bola que você receber, você tem que ir pisou, já gira e finaliza. Não, não é isso. Mas calmou também, né? Não vai demorar infinito com essa bola no pé. É tudo percepção de jogo, família. Viu que o jogo tá corrido demais, tá precisando dar a segurada? Pum, recebeu, aí calma. Aí segura. Seu time tem que recuperar. Beleza. Mas não faça isso sempre o tempo inteiro, porque isso atrasa demais e às vezes pode prejudicar demais seu time e o seu jogo. Falei muito, mas dei muitas dicas pra vocês. Então deixa o like aqui embaixo, nesse vídeo, porque merece. Se inscreve no canal, que vem muito conteúdo, pica por aí. E se você quiser saber mais sobre chute de bico no futsal, confere esse vídeo aqui em cima, porque tá muito fera e eu fiz uns testes muito diferenciados com vários tipos de chuteira que ficou muito da hora. Tamo junto? Valeu, é nóis!